Chegou a sua hora! Você me adora? Mas eu não sou famoso! Quem você pensa que eu sou? Estava te procurando por todos os cantos! O Silvio Santos? Eu não estou tão velho assim e está me confundindo com aquela múmia! Mas quem é você? Eu sou a mais temida de todas! Tudo que ninguém quer! Minha ex-mulher? Você é muito magro e é tão pálido! Você passou alguma coisa na cara? Chega de falar! Isso eu não vou permitir! Usou produtos da Jequiti? Eu acho que exagerou um pouco no pó, hein? Mas qual é o seu nome? Pare de enrolar! Ainda tenho que levar outros candidatos! Iacusideratus? Olha o que o tempo faz com a pessoa! Sabe o que é isso? Não fale assim comigo, seu mané! É falta de mulher! Acertou!